Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Comigo, graças a Deus, tudo bem. Na receitinha de hoje vai ser uma broinha de uba. Muito gostoso, é muito fácil, muito simples e bem econômico também. E sejam todos bem-vindos à receita da Chef Sandrinha. Vocês que ainda não são inscritos, se inscrevam, compartilhem com seus amigos e deixem seu joinha para vocês estarem recebendo todas as minhas receitas e não perder nenhuma de minhas receitas. Venha comigo para essa receita. Para essa receita eu vou estar usando 100 gramas de polvilho doce 100 gramas de amido de milho 300 gramas de fubá 3 colheres de margarina ou manteiga 4 colheres de açúcar demerara 2 ovos 4 colheres de coco ralado E 1 colher de chá de fermento em pó 1 4 colher de mel 2 colher de chá de fermento em pó 3 colher de chá de fermento em pó 1 espécie de maybero 3 colher de mel 1 colher de mel 5 cop Joaro 5 colher de mel Tchau, tchau. 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 que gostem e até o próximo vídeo pessoal e fique todos com Deus